Ladies and gentlemen, boys and girls, hoje vamos ter uma grande competição, uma corrida de moto-velocidade E vamos aqui para os nossos pilotos, o primeiro piloto é ele, Felipe Gonçalves, bicampeão brasileiro de moto-velocidade Um piloto muito bom, um dos pilotos favoritos para ganhar essa competição O nosso segundo piloto é ele, o aposentado, o velho, o tiozão, Diego Faustino Tirando as poeiras de suas botas e seu capacete e voltando a competir na moto-velocidade O terceiro temos ele, três vezes campeão como piloto do iFood mais veloz de Londrina Isso mesmo, 2017, 2018 e 2019, Renato Garcia foi o motoboy mais veloz que já existiu em Londrina Em terceiro ele, claro, o famoso, o ele, Tiago Reis, que só dá grau na diagonal com o Mr. Cardan Isso mesmo, Tiago Reis, um dos nossos pilotos mais kamikazes E o robô da base! Um dos pilotos mais kamikazes da nossa equipe Agora temos o próximo piloto, ele, Renan Fiorini Um dos nossos pilotos mais conservadores, mas guarda um grande segredo A mangueira do bombeiro E o quarto temos ele, Boquinha, apenas com o seu chifre E vamos lá, continuar a nossa grande corrida Fala galera, Renato na área Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo, e hoje vai acontecer uma grande corrida aqui no autódromo valendo 10 mil dólares Uou! Uau! Mas tem mano, é de você Tô precisando, viu? É o seguinte, hoje você vai fazer uma corrida de moto, certo? De verdade mesmo, vamos fazer uma valendo? Demorou Bora De verdade mesmo? De verdade, paga? Mano, vai Posso passar o piloto? Coloca três Bora, vai Coloca milão, milão Dois mil reais pro ganhador Bora Vai pagar no vídeo, vai pagar no vídeo Vai pagar no vídeo Vou pagar no vídeo Dois mil reais Dois mil reais Igualzinho do que? Igualzinho do carro? Isso Bom galera, viemos aqui pro meu quarto, que agora eu vou mostrar pra vocês como funciona a Blaze, tá vendo? Ó, chama Chama como funciona a Blaze E é o seguinte, mano, essa aqui é a plataforma da Blaze, tem vários tipos de jogos E pra quem sabe, o que é Blaze? Os caras me perguntam o que é Blaze Blaze é apostas online, isso pra você fazer um de dia, um cascalho Conheço muita gente que ganha muita grana com esse site aqui, inclusive até eu Vocês podem ver aqui, pai Ó, 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 cheira, cheira, ó Blaze que pagou, pai Então bora, mano, ó Vou mostrar aqui pra vocês e hoje eu vou cometer uma loucura aqui É só hoje aqui, ó Tem vários modos, modo Crash, modo Dobro, modo Dice, que é o novo modus Mas hoje eu vou no modo Mines Que nem eu falei, tem vários tipos de jogos Você entra aqui, tem infinitos jogos pra você ir se divertindo e aí ganhando grana Vou colocar aqui, ó, vocês podem ver que eu tô com 30 mil real É isso mesmo, meus amigos, vou colocar tudo que eu tenho, ó 30 mil reais E aí, ó, esse modo Mines, ele é um campo minado, tá ligado? Cada bloquinho desse aqui, ó, ou tem um diamante ou tem uma bomba Se cair na bomba, eu perdo meus 30 mil reais Então é muito importante que vocês coloquem dinheiro que não vai fazer falta pra vocês Não é que 30 mil reais não vai fazer falta pra mim Porque eu sei o que eu tô fazendo aqui, meus amigos Eu tô na breja faz dois anos E aqui é um cara profissional, entendeu? Vocês aí, ó, coloca o valor que vai fazer falta Renato, tem um real que não vai fazer falta Mano, coloca um real e bora pro jogo Ah, Renato, tem 20 reais E assim vai, Renato, não tenho nada Tu nem joga, tá ligado? Amor de Deus Então bora, ó E aqui, aqui é o número de minas que eu escolho Quanto mais minas eu coloco, mais dinheiro eu ganho Porém, mano, eu já tô com 30 mil reais Quanto mais minas tiver Tipo, imagina, tem que ir com vários blocos Quanto mais minas, mais difícil fica Vou colocar aqui, ó, 6 E comece o jogo Ó, como esse foi um barulhão Então, ó, tem que escolher Se eu cair alguma bomba aqui, fodeu Então, 1 Nossa, mano Ó, eu já ganhei de 30 mil Já ganhei 6 mil reais Só no coisa Ó, vamos no outro Boa, moleque De 30 mil, 49 mil Eu só preciso de mais um diamante Pra duplificar Que que foi, Bruno? Tá acreditando Mano, você é maluco, tio, eu juro O Bruno tá aqui, ó Ai, falta um diamante, mano Vai, com calma aí Bruno, filma aqui Vai lá, Renato Não filma Ai, meu Deus Esse aqui, Bruno, o que que você acha? Mano, eu não quero ir opinar Não quero Ah, é 50 mil reais, moleque Ah, é, moleque 60 mil reais Chega, Renato De 60 66 mil reais E retirei Uou 66 mil reais Eu tinha 30 60 Bruno Agora eu te presente pra você, mano Mentira Te presente Mentira Meus parabéns Ah, você é da corrente Pois, mas lembrando Que a Blaze É somente pra maiores de 18 anos, tá bom? Assim que você entra Tem o meu cupom E assim que você faz o cadastro também Pra depositar muito fácil Vem ali, clica ali Modo Pix É, transferência bancária Cartão de crédito Mano, muito fácil Tranquilo E pra retirar a mesma coisa Então é isso Me tem Bora voltar pro vídeo Que eu tô rico, ó Mano, é o seguinte Temos aqui Vai ser uma corrida de 4 voltas Tá ligado? Ó, mas 3 vai ser brincando 3 ali Todo mundo junto A última que vai ser o... Mas aí todo mundo para e vai, né? Não! Ah, é? Largou, largou Mas eu acho que valendo grana assim Não sei não, hein, mano Vai parar? Ô, Felipim, cê para, hein O quê? Não, para O quê? O Felipim vai correr de outro jeito Então, vem cá A pé Mano, vamos lá Explica sua moto pra galera Quantos cavalos tem Então, vai lá Essa aqui é uma Z900 Uma Kawasaki Ela é bem nova É de 2021 E ela tem mais ou menos 120 cavalos Se eu não tô enganado É uma moto naked Não é pra pista Mas eu vou se divertir junto com vocês Demorou A minha é igual a dele Me fala que daí vai ser a mesma coisa Você não sabe falar sua moto Eu sei Isso é uma Honda CBR 1000 Fireblade HRC 2013 Com apenas 122 cavalos O que é isso? 150 cavalos Mano, é isso A nossa moto tem 150 cavalos É uma carenada, né, mano? É uma moto mais de pista Já não é uma naked torta, tá ligado? Mas, é assim Vai ser difícil me pegar Porque as motos mais fortes hoje É a nossa 2.000 E aqui do lado tem apenas uma Aqui é uma tita bolinha Com o carregador de X-Hel Escavamento de estrada Com o mano de... Feito Não, aqui é uma... Como é? Uns 500? É 400? Ninja 400 Ninja 400, né? Ninja 400 Quantos cavalos tem? Uns 34 cavalos, mais ou menos Nossa, ele quem sabe os cavalos É uma motinha que... É... 50? 50? Tudo isso? Aumentaram as cavalarias aqui dela e tal 51, então... Não vai te perder, mas beleza Mano, é uma motinha que não corre muito Mas é uma motinha que faz bastante curva Tá ligado? Então na curva dá pra se garantir Sim Felipim? Mano, a minha é uma Kawasaki 636 Tem 130 cavalos Tudo preparado pra pista Tudo do bom e do melhor Vou ganhar Consegui, vou ganhar Passa o pique spread Passa o pique spread Vai que é tricampeão brasileiro De moto e velocidade Mil cilindrada Tricampeão Aposentado E ali bicampeão de 600 Na juventude Mas eu, irmão Eu sou rico Não mora Vamos Vai ser, lá, arrancada Até expulsiva, hein? Não vai ter Ô louco, Pedro Ô louco Ô Renan Nossa, é o Renan, mano Então mora, galera É valendo dois mil real Ô, vamos, Diego Nazareno, mano Nossa, mano Vai comer pra caralho Essa no G400 Ui, mano Vou deixar os caras passar Eu tô brincando, ó Eu vou brincando, ó Eu vou brincando Eu vou esperando Mano São quatro voltas Só pra brincar ainda Dá pra brincar muito Na última volta Eu vou dar tudo que eu tenho Aí, ó Passou E passou Pronto Tô em última agora, ó Eu tava, mano Eu tava em primeiro Fui pra segundo E agora eu deixei Ficar em última Bora, Renan Bora, Renan A moto escorregou aquela hora Bora lá, bora Bora pegar a turma Bora Já alcançou o Thiago Rapaz, bora Você sabe qual é pra caralho E aí, Thiago Vagabundo Bora, Thiago Agora eu vou chegar lá no final da reta, mano Chegar lá no final da reta E primeiro E vou esperar Bora, agora eu quero ver quem me pega aqui, meu parceiro Agora eu vou acelerar Vamos 200 Não sei se tem alguém aqui em mim Tem Vai, Felipim Vai, vai passando Vai passando Vou deixar a galera passando, mano Pode ir Pode ir Vou no grau, vai Agora eu vou pegar o Thiago Ó, tô ralando tudo, moleque Vou pegar o Thiago Vai, Thiago Só tenta Eles não vão ver Vai, vendedora Ou Ve, vailà Não vai Vai, vai Vai, vai Aqui Vai, vai Vendedora É Vendedora Vendedora Bora Ó, passou eu, lazarento, véi Nossa Rala tudo, parceiro Mano, agora o Felipinho começou a jogar sério, véi O Felipinho começou a jogar sério A hora de pegar ele é agora Agora tá valeu no baguinho, mano Para, o Felipinho tá ligado, para Tá entre eu e o Felipinho, moleque Ele tá atrás Nossa Nossa, é diferente, mano Um piloto mesmo Cara Ai, caralho Mano, eu vou ganhar em segundo, danada Nossa, o Faustino tá atrás, Eduardo Fudeu Pegando Não Uau, segundo lugar Foda Viado, irmão Já não consegui falar nada do que o Felipinho tá me improv, viado Não conseguiu o do Thiago Ah, não tem como, você tá tipo, não tem como não Tá o quê? Tá tudo ultrajadinho aí Quem foi em primeiro? Não abusei não Eu não sei quem foi em primeiro Quem foi em primeiro? Felipinho 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 É verdade Viado, né, quase se batemos na largada Ah, eu vi Mano, ficou juntinho, foi do lado do outro E teve uma hora que eu fui apertar a bunda do Diego Você passou entre eu e ele, sim, ó Triscando, viado É, é doido, viu? Ah, né Conseguiu a hora Uh, que eu falei lá, mano Cadê o macacão nas curvas, mano? O macacão da tecla, mano Mano, na moral Tirar o chapéu, viado Você tá andando muito Você tá andando, tô falando sério, viado Será que é, que é, que é, que é, que é, que é, que é Acho que ele baixou no torrento ontem, tem um, o Valentino Rossi Com a chuva Certeza Mano, Thiago, você tava de mil? É que era CB300, você pisou, mano Ah, mano, não dá pra virar agora, você tava virando Dá, viado, eu virei Não, eu sou escorrego, eu tô ferrado Ué O meu pneu mesmo do seu Não Desculpinha Mano, ganhei o primeiro Cadê o celular? 2K no Pix 2K no Pix Solar, please Não pode devolver, não, né, que é mais rachada Vai fazer agora, ó Você ganhou? Ganhei, não lembro, não Faz 2K, subi no pod ali, pegar o troféuzinho Caralho, tá ganhando, mas que é super bike, hein Mas que é super Verdade de mata Tá começando a correr mais pro Renato, que é super bike, mano Ó, ao vivo, hein Carregando Ih, acabou a bateria Ó Mano, ele não vai Ele mandou Não Ele não mandou 2 mil, ele mandou 1.999,80 E 80, 20 centavos Ganhador da Copa Ó, aqui 2 contos Se eu soubesse que era tudo isso aí, eu ia te acertar, apertar o passo 2 contos Parabéns, Selipim Eu fico te devendo 20 centavos, viu Tamo junto Eu mando isso que os caras ficam Parece que os caras não ganhou 2 contos Não parece, né Mas ganhou, velho Fica de 20 centavos Mas é isso, mano O Pix tá aí na tela pra vocês verem Ó, olha aí, ó Feito? Confirmado E é isso, mano Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto E até o próximo racha de moto Vou melhorar, hein Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau